A BH Airport também está engajada em dar apoio aos projetos de sustentabilidade das companhias aéreas. A Real Aviation, empresa que presta apoio de solo para as aeronaves da LATAM, por exemplo, está eletrificando a sua frota de veículos. E como nós não poderíamos ficar de fora dessa ação tão importante para o meio ambiente e contribui em tornar a BH Airport zero carbono, estamos dando todo o apoio para a Real Aviation, criando duas centrais de abastecimento de energia elétrica para os equipamentos da empresa. E atualmente, estamos investindo em uma central própria para eles. Ou seja, a Real Aviation passa a ter custo zero com combustível da nova frota de equipamentos de apoio, gerando uma grande economia financeira. E o melhor, a energia que fornecemos é limpa, renovável e zero carbono. Desta forma, a substituição da frota veicular auxilia na redução das emissões de escopo 3 da BH Airport, mas aumenta nossas emissões de escopo 2. Porém, como já mencionamos, com a aquisição de energia elétrica limpa, renovável e zero carbono, certificado pelo REC, conseguimos anular nossas emissões de consumo de energia elétrica. E se sua empresa atua dentro do sítio aeroportuário, que tal iniciar o processo de substituição de sua frota movida a combustível fóssil por uma frota elétrica? Nós da BH Airport daremos todo o apoio para o fornecimento de energia elétrica. Além de contribuir com o clima, os equipamentos elétricos também auxiliam na diminuição da poluição sonora, uma vez que emitem menos ruído. E se você quer saber o quanto haverá de redução de gás do efeito estúva com a substituição da frota, conte conosco, podemos te ajudar. E as ações da BH Airport não param por aí. Em sequência, apresentaremos mais um projeto que estamos desenvolvendo em nosso plano de ação. Gestão social, ambiental e humana. Nosso compromisso com o novo mundo.